Galera, então esse vídeo é o segundo vídeo do Analisando o Shape. Ele é um pouquinho diferente do convencional, eu mudei um pouquinho o formato, vocês estão vendo que a câmera tá num lugar diferente. Então, primeira coisa galera, doação. Pra quem não sabe, todos os itens do canal, eles são feitos a doação, depois que a gente termina esse vídeo. Se você quiser ganhar ele, basta ser um membro Mira Sarada Plus e você concorre no Discord. O evento, ele já vai tá de pé quando esse vídeo é lançado e você tem mais chances de ganhar quanto maior o seu nível. O último Analisando o Shape do Zowie EC2C, o nosso querido Tail ganhou, que tá aí na tela aí, ó. Então, bora pro vídeo. A Vax, ela traz o NPC1 como um híbrido, então assimétrico, estilo FK, Viper, o EC da Zowie, meio que uma gororobinha ali. Mas eles vão além, deixando o mouse meio que curto pra que tu não sobre massa na frente e tu possa ter um controle total sobre o objeto. Então, não sobra mouse na frente, tá? A parte da direita, ela é côncava, vai te dar mais microajuste por tornar o dedão mais próximo do sensor. Então, aqui é mais afundado, tá? O que é bem bom. É realmente um design muito legal. Os gatilhos são perfeitos, simplesmente os mais premium gostosinhos que eu já usei. O único defeito que eu acho real desse mouse aqui é o peso. Esse Tavax já se pronunciou, falou que vai fazer o peso dos próximos mouses mais leves, tá? Mas o shape é incrível. Então, esse mouse é um mouse que foi designado pra Claw Grip. Ele é meio que uma mistura de um ergo com o mouse pra Claw. Então, quando a gente fala de Claw, atualmente os maiores gamers do mundo, eles utilizam essa pegada. Dentre todas as pegadas possíveis, é que te dá maior número de prós e menor de contras. Por exemplo, alguns prós são a estabilidade, porque tu tem um contato diretamente na palma, ao passo em que há uma certa liberdade em não travar os teus dedos, permitindo que por estarem arqueados, tu poderá livremente fazer movimentos em qualquer direção. Isso facilita muito o microajuste e torna ele bastante consistente, como por exemplo o Flix. Porque tu ainda permanece com o restante do mouse preso, né? Na tua palma, mas os teus dedos, eles te ajudam a mover na direção que tu quer, né? Então, uma vez que tu fez o flick, os úteis usou a palma, pá! Fez o tchauzinho, fez o movimento, né? Empurrou o mouse até a direção que tu queria, parou na direção, depois tu microajusta com a ponta de dedos. Existem Ns variantes de Claw, tá? Pode fazer pincel Claw, tu pode agarrar mais na pontinha dos dedos, tu pode pegar mais na parte de cima, pode dobrar muito os dedinhos, pode pegar na parte de trás, pode fazer um pouco de Relaxed. Então, os teus dedos, eles vêm aqui e envelopam a parte da direita do mouse, que vão permitir que certos shapes, como certos mouses, funcionem no seu máximo potencial. Existe um problema no Claw Grip. Na minha opinião, quando a gente fala de Claw Grip, o maior problema dele que a gente tem é o mouse lifting. Ou seja, o quão fácil tu consegue levantar o mouse e reposicionar ele, né? Então, se eu tentar pegar ele aqui e levantar, ó, só levantar, o que vai acontecer? A parte da bunda dele vai cair. Vai cair, porque eu tô pegando com a ponta dos dedos na parte da frente e cai. O mouse lifting, portanto, nesses jogos mais práticos é negligenciado. Entretanto, quando a gente fala de COD, BF, X-Defined, principalmente Overwatch 2 e Fortnite também, é muito mais comum isso acontecer até em alto nível de jogo. Logo, é importante reposicionar rapidamente entre trocas ou flicks. E seu trade-off é justamente o de tu perder mobilidade e a exigência de uma setup que adeque a low sense. Então, tu vai ter que ter o manguito que corta a fricção, vai ter que ter o mouse leve pra levantar, tu vai ter que fazer bastante mouse lifting, que vai depender mais da tua tenacidade, da tua resistência até física, né? Do teu ombro, da força do ombro, de levantar o braço, ficar dando remada. Dito tudo isso, então, na prática, o que torna um shape péssimo ou bom pra claw, na minha opinião, são duas coisas principais. Então, a primeira deles é a lateral. Ela, obrigatoriamente, deve ser côncava. Vocês vão ver que a lateral dele, ela vai pra dentro, ó. Então, quando eu venho aqui e coloco meu anelar, né, por exemplo, eu vou fazer claw. Naturalmente, a nossa mão, à medida que ela vai dobrando, ele vai ficando assim, né, diagonal. E o mouse também, ó, o desenho dele é diagonal. Isso faz, portanto, com que seja muito mais fácil de tu conseguir levantar e reposicionar. Alguns mouses que a gente pode ter um exemplo que levam isso ao extremo, é, por exemplo, o meu main, que é o G303. Olha como é que são as laterais dele, é muito pra dentro. De todos os mouses que eu já testei até hoje, esse é o que é o mais fácil de colocar meus dedos e levantar. Olha só, que absurdo. Porque os teus dedos, eles ficam, toda a lateral aqui do meu anelar, ela fica presa, né? Então, é muito fácil de levantar e reposicionar. Mas quando a gente pega um mouse, por exemplo, que nem o Super Light, tá, perdoem essas fitas aqui, que eu pego de outros mouses e vou tirando e colocando e tal. As laterais deles são muito retas, galera. Ela não é 100% reta, ela vai um pouquinho pra dentro, mas é mínima coisa, tá? Então, quando tu tem um shape assim, é muito melhor tu jogar, por exemplo, Palm Grip ou Relax Fingertip, em que os dedos ficam mais esticados, porque fica mais natural, ó. É, o nosso dedo, quando ele tá esticadinho, o que ele faz? Ele faz um pouquinho pra dentro. E se ele tivesse Claw, ele faz muito pra dentro. Quando tu vai pegar um Super Light, por exemplo, né, e eu vou meter um Claw Grip nele, cara, olha o que que acontece com o meu anelar. Um monte de pressão na ponta dele. Muita pressão na ponta do anelar. E isso vai fazer com que eu não tenha muita força pra levantar e reposicionar. Se eu coloco só a pontinha do dedo, vocês concordam comigo que eu vou demorar muito mais pra reposicionar e eu vou sofrer muito mais, ter que apertar muito mais o mouse pra levantar e reposicionar do que um G303, que é muito mais pesado, porque olha aqui, ó, meu dedo inteirinho tá ajudando a levantar, ó. Se eu quiser levantar só com o anelar, eu consigo. Na minha opinião, é isso, tá? O que faz um shape ser bom ou ruim pra Claw. Outros exemplos são, por exemplo, aqui eu tenho os EA11 da Zowie. Ele também é um pouquinho agressivo na lateral, mas é só um pouquinho, não é muita coisa. É mais na pontinha aqui, mas depois ele já vai começando a ficar meio retinho nas laterais. Fica muita pressão aqui só num ponto, porque ele não é muito agressivo que nem o próprio NP-01. Então, o NP-01, ele é um dos mais agressivinhos. Se eu pudesse elencar por ordem do que é mais ou menos agressivo, na minha opinião, eu diria que é o seguinte. O mais agressivo de todos e melhor pra Claw seriam o G303 e o G303 Shroud Edition. Um pouco agressivos é o M2O, os G3 ou G305 ou S1 da Zowie. Moderadamente agressivos é o NP-01. XM1, ou os novos, no caso, tem o mesmo shape, Viper V2, Atlantis, Sora. E os que são um pouquinho agressivos, que é o caso aqui do ZA-11, toda a linha ZA, Viper V3 que acabou de lançar, ou os nada agressivos, né? Como o próprio Super Light. E depois a gente aí entra também na categoria do Zergo, como por exemplo o Death Eider, que ele é um pouquinho agressivo, né? E depois tu tem os EC da ZAL, que não é nada agressivo, ele é inclusive convexo, se eu não me engano, em que a parte da direita dele faz assim, ó. Faz um C. Porque são mouses que foram feitos pra tu realmente deitar o dedo. Então, mouses retos ou em C, é mais feito pra deitar o dedo, né? Deitar, fazer um Relaxed Fingertip, um Relaxed Claw, às vezes se for bem relaxado mesmo, assim, mais de cada um. Um Palm, né? E mouses em que vão mais pra dentro, são feitos pro dedo ficar mais dobrado. Quanto mais, mais diagonal, mais dobrado, mais contato tu tem na lateral, mais distribui a pressão como um todo no dedo, né? Nos teus dedos. Então, vai doer menos, tu vai aguentar mais tempo, vai reposicionar melhor, mais rápido. Vai ser mais ligeiro também. Quando tu aplicar pressão pra mover o mouse daqui, né? Por exemplo, eu metia o dedo aqui, eu quero fazer um flick. Como eu tenho mais contato de pele, eu consigo empurrar com mais força. Então, se vocês tiverem uma lateral aqui, um pouco maior na frente, né? E vocês conseguem ter mais contato de pele, e o dedo fica mais natural, tu consegue empurrar com mais força, e ter o flick mais rápido, levantar mais rápido. O segundo fator que importa se o shape é bom ou não pra claw é a palma, né, galera? É o contato que vocês têm atrás. Então, se vocês não tiveram um bom suporte de palma, né, que vocês veem e preenchem a mão de vocês, vocês não conseguem aplicar muita força nele, né? Agora, o NNP Zero é diferente, né? Ele é uma bunda bem grande, arredondada, tá? Então, vocês vão ter bastante contato na palma, ele preenche bem a palma de vocês. E pra que serve esse contato extra? Ele serve pra dar estabilidade. Então, se vocês querem fazer um spread, por exemplo, sei lá, um BF4, quer fazer um tap fire, quer controlar o spread, quer estacionar a mira no alvo, cara, a tua mão tá parada, tá inércia. Então, é difícil tu mover ela de onde ela tá. Tu vai ter que mover o braço inteiro. Então, quanto mais contato de pele aqui, mais força tu consegue aplicar pra fazer o flick, pra mover pra um lado, pra mover pro outro, ó. Vou tirar meus dedos. Eu consigo empurrar o mouse, tá vendo? Pra frente, pra lá, só com a minha palma. Então, agora, eu movo aqui, coloco meus dedos, e meus dedos agora ajudam a empurrar. Então, tudo empurra junto. Então, com isso, eu consigo dar flicks muito rápidos, instantâneos, né? Consigo ser muito ligeiro. Parte da esquerda aqui, a gente tem uma thumb groove, que é mais profundazinha. É bem confortável. A minha mão é grande, tá? Pra referência, eu tenho 20.5 cm de largura, é 11. Então, pra mim, galera, e olha, meu dedão não é muito grande, mas ele esconde esse botão lateral. Eu vou fazer aqui, e acaba colocando muita tensão nos meus dedos por estarem dobrados demais. Eu não gosto de ficar com o dedo tão dobrado, eu gosto de ficar com eles assim, sabe? Pouquinho dobrado, tá? Se eu começo a dobrar muito, pra mim, tá? Que já tenho 29 anos, mesmo sendo hiper saudável, é muita tensão. Eu não sou consistente, daí, em sessões longas de jogo, tá? Eu prefiro um pouquinho mais relaxar. Então, eu já não consigo relaxar tanto, eu tenho que dobrar um pouco mais. Então, esse mouse é pra quem tem uma mão até 19 cm de comprimento, na minha opinião. O contato aqui da palma é excelente. Eu amei, tá? Realmente, pra mim, acaba sobrando o dedo na frente, e aqui acaba encostando. Mas é um shape excelente. Galera, os cliques desse mouse aqui, eles são meio retinhos, tá? Eu não gosto muito, mas ele é tão perfeito, cara. É tão bem feito, que, meu Deus, esses são os melhores cliques que eu já usei no mouse na minha vida. Simplesmente sensacional. Sensacional. Essa lateral dele aqui, ó, ela é muito parecida com o EC no sentido que tu pode envelopar. Então, tu coloca, pode colocar um dedo aqui, vir com o outro embaixo, e envelopar. E aqui eu vou fazer um adendo, tá? Aqui na frente, na parte dele, ele tem uma perturberância que tu pode acabar sentindo, e eu não gostei muito. O NP-01, que a Vax acabou de lançar sem fio, eles corrigiram isso. Eles pegaram aqui e deixaram um pouco mais smooth. Então, se eu faço um dedo, assim, um pouco mais relaxado, eu sinto. O shape dos skates. Galera, o shape aqui dos skates podia ser maior, tá? Por último, galera, então, existem dois tamanhos desse modelo. Tem o NP-01, que é esse maior. Tem o NP-01S, que é a versão menor, que é mais utilizada para os pro players, porque a maioria das pessoas do mundo tem mãos médias, né? Literalmente é a versão desse aqui, só que menorzinha, tá? Então, tudo que eu falei aqui se aplica também. Em conclusão, então, é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha servido de ajuda para entender a diferença entre diferentes shapes para Claw Grip. E se, de fato, te ajudou, então, deixa o joinha, galera. Inscreve-se. Ative as notificações para essa série continuar. Relembrando, então, que a doação desse mouse já está rolando no Discord. E para participar, vocês têm que ser um membro Mira Sarada Plus, tá? Quanto maior o membro de vocês, mais chances de vocês ganharem. O último ganhador foi o Tail. Cada uma dessas séries eu vou doar um item. Lembrando que esse mouse aqui vale cerca de R$500, hein, galera? E o próximo item a ser feito a análise será o ZA11C. Valeus, falous e tchaus.